92. Os veículos precedidos de batedores terão preferência absoluta de passagem respeitada as demais normas de circulação. Preferência absoluta de passagem é terrível, né? Preferência absoluta de passagem. Me pediu até para abrir um dispositivo aqui. Lucas, abre ali no 29.6, só para ver qual é o erro que ele criou na questão aqui. Quer dizer, eu sei que está errada, eu quero saber qual foi a maldade aqui que eu não estou conseguindo captar. Então, lá no dispositivo, ele coloca terão prioridade de passagem respeitada as demais normas de circulação. Essa prioridade absoluta aqui foi colocada na questão para que a gente trouxesse uma situação em que a prioridade dele não fosse, não existisse, né? Ou seja, quando o fluxo dele cruzasse com algum tipo de veículo, que ele perdesse a sua prioridade, né? Bem, mas fica claro que essa prioridade não é absoluta simplesmente porque o CTB não deu essa prioridade absoluta. Tranquilo? Então, a questão é inválida simplesmente porque a questão falou mais do que a lei. Ponto. Tranquilo? Ah, mestre, mas traz um exemplo. Não tem um exemplo para trazer, porque eu vou estar inventando. Ah, porque você deve estar pensando, ah, mas se cruzar com um bombeiro. Ah, se cruzar com uma ambulância. É, eu imagino que o bombeiro, a ambulância, em função do que está lá no Código de Trânsito Brasileiro, que a vida está em primeiro lugar, o bombeiro e a ambulância é evidente que ganhariam na prioridade. Faz muito mais sentido, né? Tranquilo? Tranquilo? Mas a gente não tem nada expresso no Código de Trânsito Brasileiro. 93. O contor deve guardar a distância de segurança lateral e frontal entre os seus demais veículos, bem como ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições locais da circulação do veículo e as condições climáticas. Aqui é a questão sobre distância de segurança, que a infração está regulamentada lá no artigo 92, é uma infração de natureza grave, trata da distância em relação ao veículo da frente, em relação à calçada, em relação ao veículo do lado. E tudo isso é relativo, né? Não tem valores prefixados no Código de Trânsito Brasileiro, do tipo 3 metros, 1 metro, 1 metro, tudo isso está relacionado à velocidade que você desempenha no momento. Beleza? Então isso aqui é cópia, ctrl-c, ctrl-v do Código de Trânsito Brasileiro, a infração seria de natureza grave, questão está correta. Correta. Questão 94. Respeitadas normas de circulação e conduta, em ordem decrescente, os veículos de menor são responsáveis pela segurança dos maiores. Não, isso aqui está o inverso, né? Isso aqui é o inciso 4 do artigo 29. Os veículos de maior porte são responsáveis pelo de menor porte, o que já invalida a questão. A 95 é uma questão clássica, né, que é a do ciclista desmontado, equipara-se ao pedestre, e a questão mais bem elaborada é colocar um ciclista desmontado numa atribuição, melhor, numa prerrogativa de pedestre. E ele tem aquela prerrogativa de pedestre. E o ciclista montado não tem a prerrogativa do pedestre, porque o ciclista montado é ciclista, tem prerrogativa de ciclista, que é diferente da do pedestre. Então, eu boto assim, ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. A questão está correta. Questão 96. Vamos lá? Estamos acabando, hein? É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos. É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de partes da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestre. Isso aqui é uma previsão do Código de Trânsito Brasileiro, dizendo que o local próprio do pedestre é a calçada, mas a autoridade que tem circunstição sobre a via pode utilizar a calçada para outras finalidades, uma vez que ela é que determina a fluidez, tanto na pista de enrolamento quanto na calçada. Pode colocar um jardim público, pode colocar um chafariz, pode colocar uma área de entretenimento, porque é ela que vai determinar o uso daquele espaço público. Tranquilo? Isso está previsto, artigo 96, questão 96 correta, questão 97. Nas vias rurais, quando não houver o acostamento, não for possível a utilização desse, a circulação do pedestre na pista de enrolamento será feita sem prioridade sobre os veículos. Não. Se não tem acostamento, vai andar na pista, mas com prioridade sobre os veículos. Pelo bordo da pista, em fila única, no mesmo sentido não, no sentido contrário. Porque se for via rural sem acostamento, é no sentido contrário com prioridade sobre os veículos. A questão foi toda distorcida aqui. Beleza? 97 está errada. A questão 98. A questão 98 é sobre frear bruscamente o veículo. Você pode frear bruscamente o veículo? Em regra, não. Mas se for uma situação de emergência, a ponte caiu na sua frente. Não, você vai cair junto com a ponte? Não, você vai frear bruscamente o veículo. Está no artigo 42, né? Ah, e o carro que estava atrás, por conta da sua freada brusca, bateu na sua traseira. Aí a culpa é sua. Não, porra, a ponte caiu. Entende? Então, esse negócio, tem que tomar cuidado, beleza? Então, é relativo essa história da porrada na traseira, do frear bruscamente. Tem que ser só pesado as circunstâncias. O veículo A freia bruscamente para não atropelar um animal solto na via. Justificável, né? E o veículo B colide em sua traseira, gerando um acidente sinistro. Referente ao caso apresentado, julga assertivo. E o veículo B será responsabilizado por não manter distância de segmento, segurança. Talvez estivesse mantendo, né? E será tido como causador de sinistro. Não, o veículo A freou bruscamente. E ainda que estivesse na distância de segurança, a freada foi brusca e ele bateu por conta da freada brusca. Então, ele bateu na traseira, mas a culpa não foi dele porque a freada foi brusca. Então, o veículo B será responsabilizado por manter distância de segmento e será tido como causador de sinistro. Não guardar distância de segmento é infração grave e multa. Então, aqui, olha. Aqui, na verdade, ele trouxe um caso em que é permitido você frear bruscamente, em que, muito provavelmente, você não vai ser responsabilizado por frear bruscamente. Essa é a lógica da questão. Agora, não guardar distância de segurança é infração grave e multa? Sim. Agora, nesse caso aqui, ele vai ser responsabilizado? O veículo B será responsabilizado por não manter a distância de segurança? Eu acredito que não, né? Porque o veículo da frente freou bruscamente e ele bateu. Mas freou bruscamente de forma justificável? Também de forma justificável. E ele também tem a sua justificativa? Então, tudo isso tem que ser sopesado, né? Tem que ser sopesado aqui. Pensar aqui para responder, né? Qual a intenção... Qual a intenção aqui, né? Foda, né? Ao vivo. E pensar ao vivo é terrível, né? É, mas a ideia aqui é outra. A ideia aqui é outra. Aqui ele está avaliando outra coisa. Aqui o que ele está querendo avaliar é o seguinte, olha. O veículo da frente freou, freou bruscamente, sem praticar, sem errar, né? De forma autorizada. Mas ainda que ele tenha freado bruscamente, a ideia é... O veículo de trás, ele deveria estar a uma distância tão segura que, ainda que ele freasse bruscamente, ele teria que ter tempo hábil para frear sem bater. Essa é a ideia que ele coloca aqui, porque na questão ele traz a denominação distância de segmento, né? Distância de segmento vem lá da direção defensiva. Como ele importou isso aqui da direção defensiva, o condutor defensivo certamente não bateria, né? Não teria essa colisão. Então, aí, me parece que a ideia na questão é responsabilizar o condutor que bate. Porque, certamente, ele não é defensivo. O condutor defensivo não bate. Beleza? Então, na ideia da questão, ele certamente não guardou a distância de segurança de segmento. E, por conta disso, ele praticou infração grave. Então, a questão aqui está correta. Beleza? Fazendo uma reflexão mais profunda e olhando a minha experiência de prova, eu colocaria correta aqui. Beleza? Próxima a questão. Ao vivo, né? Ao vivo é isso. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização. Obedecido às suas características técnicas e às condições de trânsito. Nas rodovias de pista simples, falamos isso hoje, né? Nas vias jurais, onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade máxima para a ACM, automóvel, caminhoneta, motocicleta, será de 100. Pista simples, ACM, 100. Se fosse pista dupla, ACM, 110. Correta a questão. Questão 100. Onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida é em uma rodovia para microônibus. Microônibus, sem sinalização por microônibus, microônibus e demais veículos. Microônibus, como é demais veículos, tanto na pista simples quanto na pista dupla, a máxima dele é o quê? 90. A questão estaria correta também. E para finalizar, a nossa questão 50, questão 101. As vias terrestres são classificadas como urbana e rural. As vias urbanas são ruas, avenidas, vielas ou caminhos abertos à circulação pública situadas nas áreas urbanas. As vias rurais são estradas e rodovias. Só tem um problema aqui, né? As vias urbanas são ruas, avenidas, vielas, caminhos abertos à circulação situadas na área urbana. Sob a ótica do dicionário Aurélio, não tem nada de errado, né? Mas sob a ótica do Código de Trânsito Brasileiro, vielas, caminhos abertos à circulação, está muito atécnico, né? Todas as demais, todo o restante estaria correto, né? Honestamente, não cairia uma questão dessa na prova, né? Ah, então está correto. 101, Lucas acabou de achar aqui no anexo 1, que vielas, você encontra a palavra vielas lá no anexo 1. Vias urbanas são vielas também, você encontra lá no anexo 1. Não está no corpo do Código de Trânsito Brasileiro, mas está lá no anexo 1. Então a questão estaria correta, olhando para o anexo 1. Beleza? Então questão 101, correta. E para fechar, 102, tá? Os veículos de tração animal serão conduzidos pela esquerda da pista. Artigo 52 é pela direita. Meu amigo, um abraço. Tem aqui algumas dúvidas, tá? Vamos fechar aqui. E o que chegar depois, você vai ter resposta por e-mail. Mestre, o erro no 81 não seria falta de iluminação... Seria falta de iluminação intermitente. 81. As ambulâncias, quando serviço de urgência, podem transitar em velocidade incompatível com a via. Não, não pode transitar com velocidade incompatível. E deve estar equipada com o dispositivo de alarme sonoro. É, faltou também... E também faltou a iluminação, né? O colega falou, mas também não faltou a iluminação? Faltou também. Mas aqui ele colocou se poderia estar equipada com esse dispositivo. Ou seja, uma questão incompleta, se essa atitude aqui fosse correta, uma questão incompleta, estaria correta, né? O lance é que essa atitude aqui está errada. A velocidade incompatível. Questão 91. Tempo necessário para desembarque dos passageiros. É, se falar em descarregar a mala, já... Se falar em descarregar a mala aqui, já invalida, porque aí estaria estacionado. Beleza? É só entrar e sair pessoas. Beleza? Aí botou aqui 76, 85, 87. O que é que é isso? Bota aí. 76. O trânsito, veículo sobre passeio, calçada, acostamento, só pode ocorrer para que você adentre. Os alunos deram errado? Ah, o Thiago botou como errado? Bota lá no artigo aí, na lei. É, 29,5. Então, isso aqui está de acordo com o pessoal lá do... O que ajudou a gente a montar as questões. É importante corrigir o gabarito, tá? Esse gabarito aqui é correto, hein? Aqui está de acordo com o CTB. Quem recebeu o gabarito aí, dizendo que isso aqui está errado, isso aqui está exatamente como está na lei. Beleza, Thiago? Pede o pessoal aí para consertar. É isso aí. É o 76, 85, 87. O gabarito é errado. É correto, na verdade. 76, 85, 87. Ah, não. Estou precisando que é a mesma questão. 76, 85. Cadê? O trânsito de veículo... 85, que é a mesma coisa. Qual a outra? 87. Quando uma pista de enrolamento comportar várias partes de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas aos locamentos de veículos mais lentos, de maior porte. Quando não houver a faixa especial é destinada, e as da esquerda destinadas a ultrapassar os locamentos de veículos. Isso aqui está correto. É isso, né? A gente tem um ao vivo aqui. Na quarta-feira, no Instagram, às 18h30. Então a gente se vê na quarta. Na terça-feira, amanhã, a gente tem uma aula lá na Degrau Cultural, turma teórica. E os alunos da Degrau, a aula está confirmada amanhã. Beleza? Não estou 100%, mas... nesse momento aí não está dando para faltar aula, não. Eu vou passar o dia amanhã sapatinho, preparando a aula. Porque a aula de amanhã tem que ser com slide, né? Porque tem que concluir norma de circulação. Semana está pensando em dar aula três dias lá na Degrau, mas não vai ser a semana. A próxima semana, vamos ver se eu dou teoria lá na Degrau. Segunda. Segunda, terça. Quarta. Não, segunda, terça, quarta. E sexta, na próxima semana, eu dou quatro dias de teoria lá na Degrau para dar uma caminhada longa para ver se a gente concluir logo essa turma teórica. Beleza? Aí, se faltar alguma coisa, semana que vem deve sair o edital, vai ficar faltando só resoluções. Beleza? Beleza? Então é isso. pode ser. Tchau. Bye. Tchau, tchau.